Hoje é terça-feira Ó minha mão do céu, a meu pé do chão Eu não ouço vocês, mais alto Eu não ouço vocês, eu não creio em vocês Só acredito no semáforo, só acredito no avião Eu acredito no relógio, só acredito Eu só acredito E você? Hoje é terça-feira E o céu se põe debaixo do tapete Um tesouro Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito Ninguém acredita, não Só acredito no semáforo Só acredito no avião Eu acredito no relógio, acredito no coração Não, 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 não Hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Todos meus amigos Todos meus amigos Voam 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 Com olhos de liso Com asas de fogo E os meus olhos cheios De mágoa De mágoa então Hoje é terça-feira Hoje é terça-feira Todos meus amigos Todos meus amigos Todos meus amigos Querem morrer That ain't more Muito obrigado, boa noite Obrigado